Oi gente, resolvemos fazer uma viagem esse final de semana, a gente vai para Aracaju e depois a gente vai visitar uma cidadezinha aí pela região, dá um oizinho bem, e aí se tiver muito lugar lindo eu vou mostrando para vocês, tá? Agora nós estamos aqui na linha verde, vou mostrar para vocês não sei porque que chama linha verde, vou até pesquisar para explicar, ali ao lado é muito bonito tem um monte de, é o que amor? De pinos, e aí vem com a gente, vamos passear e a gente está aqui num lugarzinho chamado Vila do Ponde, e aí eu lembrei de contar para vocês uma coisa que aconteceu no início é assim que a gente tinha saído de casa, acho que uns 10 quilômetros, sei lá, de casa, aqui ele lembrou que a carteira dele estava vencida da carteira de habilitação, e aí ele falou, putz, acho que minha carteira venceu, aí eu peguei e olhei, realmente venceu, que dia, amor, dia 18 de fevereiro e aí ele falou, e aí a gente vai, a gente arrisca, eu falei, já pensou se guarda para a gente e ele aprende o carro? Eu falei, não, Bia, eu acho que não deixa dirigir, né, sem carteira aí ele parou no acostamento para a gente pensar o que era que ia fazer, porque tinha um retorno ali perto aí eu falei, vou pesquisar na internet se tem, não, ele falou alguma coisa assim, mas deve ter tolerância eu falei, vou pesquisar, aí entrei na internet e olhei em qualquer site, falou que a tolerância era de 30 dias depois que vence, que podia dirigir até 30 dias, bem, aí a gente esperou aliviar, então vamos aí saiu, mas aí um pouquinho mais na frente, tinha um posto da polícia, e aí, olha como nós somos corajosos paramos o carro e perguntamos, moço, bom dia, ou boa tarde, o prazo para dirigir com habilitação vencida é de 30 dias ele é assim, eu falei, tá, obrigada, já pensou se não fosse, era lá mesmo que a gente ia ficar detido aí tá, aí tá, então vamos, né, 30 dias, a gente só vai viajar 3 dias, então tá tranquilo aí um pouquinho mais na frente, eu lembrei que a gente inventou de viajar e simplesmente a gente tá sem dinheiro a gente tá viajando com 20 reais, quer dizer, tinha 20 porque a gente parou ali numa botega pra comer o negócio e... e eu pedi um, a gente comprou tudo e pagou no cartão no débito, né, mas aí veio muito corduroso, eu não quis, fui lá dar uma olhada, tinha uns beijoszinhos com uma cara até bonita, mas depois tava ruim, aí eu comprei e paguei 15 reais, sabe, agora a gente só tem 15 aí os dois, ó, a cara dos dois, dois duros, sem dinheiro, inventando de viajar né, a gente vai pagar tudo no cartão e ó, vamos achar pra vocês que lindo esse lugar aqui ah, será que dá pra ver que é lindo? esse monte de mato que mata ah, não dá pra ver a lindeza do lugar não e aqui agora também já não tá mais bonito ali na frente, é... acho que a gente vai ter lugar bonito, mas é provável que não... não... não tenha mais boa luz mas eu vou tentar gravar pra mostrar pra vocês, tá? a gente tá indo em direção a Aracaju a gente vai passar agora na ponte Gilberto Amado tão fácil quando tem a placa, ó como é bonita essa ponte vamos ver se dá pra ver o rio lá embaixo tem que ser... sem... tem que ser... sem... tem que ser... no peito fechado governo de Sergipe, ó que bonita pena que não pode parar aqui, senão eu ia dar uma filmadinha ó que bonito lá ah, não dá pra ver direito quanta água que riozão é esse em mim tem uma matinha ali, ó, tem uma pontezinha que parece que tem ali embaixo também, ó que... essa pista de baixo aqui, lá da ponte, então vamos ver... Aracaju está a 40 quilômetros é mais de 40 quilômetros... é mais... é mais de 40 quilômetros? sério? pronto, e chega de filmar esses negócios porque já tá escurecendo oi gente, tô aqui na DNA Esporte e a loja de Bruno, essa aqui é Tatiana, dá oi Tati essa aqui é Ana Luísa, Ana Luísa... olha que menina mais feia dá oi Ana dá oi Ana vou cortar se ficar feio e aí eu tô escolhendo um boné pra mim não sei se eu fico com esse, Bi também tá escolhendo um boné pra ele deixa eu ver aqui, Lão não, eu não escolhi, Lão você me queria o cinza, vê esse aí olha a loja de Bruno como é bem legal, são dois Brunos eles vendem... como é o nome desses negócios aqui? suplemento suplemento, é? é eles vendem suplementos um monte de suplemento, não sei pra que serve não, deve ser pra ficar todo mundo gostoso vende roupa de ginástica roupa de ginástica olha que short lindo vou dar o endereço pra vocês que moram aqui em Aracaju, tá? DNA Esporte, fica na rua qual é o nome da rua? fica na rua Hermes Fontes vou mostrar os dois gatos aqui da DNA os dois Brunos tá gripado esse é Bruno ele é tímido e tá gripado e esse também é Bruno e desinibido e desinibido pronto são os proprietários daqui dessa loja venham aqui conhecer, viu? o povo de Aracaju que vocês vão adorar agora eu vou ali escolher meu boné vou comprar essas luvas vou comprar essas luvas pra dar porrada em aquele que ele se meter a benção comigo olha que legal gente rosinha vou ser lutadora a pronto isso dói né pô aquele isso doel, viu? não deu pra bola de neve não deu não deu não deu seu carro não deu ganhei, ganhei E aí ele pode desmaiar E aí eu não tenho pedido A mão, a mão soltou Pode desgravar?